Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Continua escutando a história de Zacarias. Preste atenção. O povo estava esperando Zacarias e se admirava da sua demora no santuário. Quando saiu, porém, não lhe podia falar, e perceberam que tiveram uma visão no santuário e falava-lhes por acenos, mas permanecia mudo. E terminado os dias do ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por cinco meses se ocultou, dizendo, Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu, ó pobre, diante dos homens. Ora, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve a graciada! O Senhor é contigo! Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Então você percebe que quando Zacarias sai do santuário, ele sai mudo. Ele não tem palavras para contar o que ele havia visto e ouvido dentro do templo. Ele não tinha palavras e ele começou a movimentar-se com os braços, falar por acenos, para que o povo entendesse o que ele tinha visto. Mas ele continuou mudo. Cinco meses depois, Isabel fica grávida e Zacarias ainda continua mudo. Ele não consegue falar, a língua está presa. E aí o anjo vai até Galiléia e faz também a mesma promessa a Maria. E diz para Maria, você terá um filho. Você vai ficar grávida, Maria. E Maria, ela ouve o que o anjo fala ali naquele momento, e aí ela guarda para si. Então, até esse momento, Zacarias continua mudo. Então, meu querido, quando Deus fizer uma promessa para você, não desacredite. Tenha fé. Acredite na palavra. Acredite na promessa de Deus. Que aí você terá testemunho. Você poderá contar a todos de imediato o que Deus tem te prometido. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.